E olha só, nos últimos dias, Joinville tem aumentado a quantidade de testes para diagnosticar a Covid-19. Consequentemente, também cresceu o número de casos. A cidade tem 621 confirmações. 340 pacientes estão recuperados e quase 1.200 aguardam o resultado de exames. Só ontem foram 65 novas confirmações. E a partir de segunda-feira, mais 12 mil testes vão ser aplicados. Quem vai trazer os detalhes, então, sobre esse assunto é a repórter Kelly Borges, que está ao vivo aqui com a gente. Kelly, muito boa tarde. Boa tarde, Sabrina, para você e para todos que nos acompanham. Então, vai ser uma pesquisa que vai ser realizada. E essa é mais uma estratégia do município para prevenir e também monitorar a pandemia da Covid-19. Então, serão 12 mil testes que serão aplicados ao longo das próximas oito semanas. E as pessoas vão ser escolhidas aleatoriamente. A gerente da Vigilância em Saúde gravou um vídeo e você vai acompanhar agora ela explicando como é que vai funcionar esse trabalho. Esse inquérito epidemiológico tem por objetivo avaliar a curva de infectados dentro do município de Joinville. Ou seja, nós estaremos realizando testagem para a Covid-19 em munícipes em Joinville. E esses resultados nos servem de base para decisões de gestão, decisões estratégicas neste contexto de pandemia. Semanalmente, as unidades de saúde e o centro de triagem da Tupi estarão realizando testes nos munícipes. Então, a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar em contato via telefone, via WhatsApp com os munícipes de forma aleatória. Através dessa ligação, nós iremos realizar uma entrevista e um convite para que o munícipe possa participar deste inquérito epidemiológico. Então, pode ser via telefone ou via WhatsApp. É bem importante que o munícipe aceite e que realize essa testagem na unidade em qual ele for indicada para fazer o teste. Vai ser através de um agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde. Serão 300 testes diários realizados, 1.500 semanais. Esse inquérito epidemiológico vai atingir 12 mil pessoas. Então, se você receber essa ligação, esse chamado da saúde, é importante você ajudar participando, então, das informações para complementar esse inquérito e o município traçar, como a gerente da Vigilância em Saúde explicou aí, as ações preventivas e também de monitoramento para controlar a pandemia aqui no município. Além dessa pesquisa, tem uma outra que também está acontecendo, só que essa é nacional e também sobre o coronavírus. Mas aí a forma de aplicação dessa pesquisa, ela é diferente. Nesse caso, os pesquisadores estão indo até a casa das pessoas e a ideia deles é fazer 250 testes semanalmente. E aí, claro, para você ficar mais tranquilo, confortável com essa situação, quando você for abordado, é importante você pedir para que esse pesquisador, ele faça a devida identificação dele. Além disso, você também pode contar com um apoio do município, que ele está disponibilizando um número de WhatsApp para você tirar as suas dúvidas. Anote aí, o número é o 34815165 e ele funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as oito da noite. Anote aí, o número é o 34815155. Obrigado.